O nosso fraterno aplauso por manter um projeto como este, onde a palavra poética não tem fronteiras. Boa tarde a todos, muito obrigado à Associação dos Jornalistas e ao Membro de Letras do Porto, em especial ao Sr. Presidente, Francisco Duarte Meios. Obrigado a todos também, especialmente aos poetas que colaboraram com o Diverso e que quiseram e aceitaram estar aqui presentes. E os meus olhos chegaram para que visse a roda do martírio e do escárnio. E aconteceu que as cores se saturaram e a paleta recebeu, vindo as do céu, as cores. E eu enchi a tela de perguntas e, pelo esplendor, atirei-me ao chão e em mim senti um som sombrio. Reiniciamos a viagem ao redor do sol e, pensados na sua translação, os anos parecem nascer mais que estas luzes sem desejo, que principiam de languidamente os aspirantes caíram com os insetos no néctar antes do medo. Quantas vezes dobramos o sol, quantas órbitas nos existirem de longe ao sono, cotejando a noite como um espírito bravo, onde o cansaço vítreo não desce dos ossos sem nos estilhaçar. Tudo rompeste, anos de paixão, vício que amei, na muda solidão, dos dias, um a um, sobrevivi. E ao que de mim perdendo-te, perdi. É certo o ódio conhecido ao humor, mas é-te que devo o meu melhor. Como o esqueceria, o que acabou nem por isso morreu, longe ficou. Tragado pelo tempo não tem cura, e de ter sido, por assim, da minha cura. Maçã assada. Quando a minha mãe cozinhava calor com maçã assada, sabia-a feliz. O sabor frio dos iogurtes de chila descia um apolo sul das minhas inquietações. E evaporava-me feliz. Saía para o pátio manchado de luz e salitre, e perseguia as árvores nas paredes. Depois, quando chovia, o fim de tarde, voltava o sabor da canela e da casca açucarada de maçã. O rudo jamais da porta que se fecha. Tinha o peito exposto e tu eras o céu, que nunca recordamos com precisão, porque é sempre uma surpresa a próxima vez que o contemplamos. Julgado a uma altura de todas as emoções, mas a porta fechou-se sobre os meus sentidos, e passou toda a noite da minha solidão primordial a fechar-se, a fechar-se, a fechar-se. Desvelado, o poeta sorbe uma paixão no silêncio, no silêncio em que emana a lágrima do sol. Desvelado, o poeta descobre o mistério irresolúvel, uma verdade solúvel no coração. Não importa a malha, não importa a falha, importa a função do lema. Não importa o galardão, não importa a geração, importa a assunção da causa. Obrigada. Obrigada.